Amém. Graças ao Senhor, pela vida do pastor Ibrahim, colocamos diante do Senhor essa vida, que hoje ela possa ser usada pelo Espírito Santo do Senhor, que essa palavra que vai ser ministrada, Deus venha diretamente para os nossos corações, que vidas aqui possam ser alcançadas, em nome de Jesus, através dessa ministração, usa sua ser, no poder que há no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. A paz do Senhor. Amém, Jesus. Vamos falar mais forte, tem homem aqui? A paz do Senhor. Amém. Estou muito feliz de voltar aqui novamente, e depois de tantos meses longe, saudade da casa, saudade de gente que nunca vi também, mas que bom que o Senhor Jesus trouxe as pessoas certas para ouvir a palavra que Ele tem hoje para o nosso coração. Nós vamos, em nome de Jesus, receber essa palavra. Agora Deus, aleluia, Jesus. Exatamente, da boca de Deus, para operar na vida de todos que quiserem. Amém. Glória a Deus. Deus só não consegue abençoar o coração fechado, mas qualquer coração que se abre, é abundantemente, ou super abundantemente, abençoado. Nós vamos ler apenas um versículo, poucos versículos até, do Lucas 15, Lucas 15. E, a partir do versículo, a partir do versículo 11, alguns versículos. Todo mundo achou? Amém. Jesus disse ainda, esse é o versículo 11, do capítulo 15. E Jesus disse ainda, um homem tinha dois filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai, pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os dois. Poucos dias depois, o filho mais moço juntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava bem longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já tinha gastado tudo. Quando houve uma grande fome naquele país, ele começou a passar nessas cidades. Então, procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este mandou para a sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali com fome, ele tinha vontade de comer, os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou, quantos trabalhadores, meu pai, tem comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer, pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço mais rechamar do seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então, saiu dali e voltou para a casa do pai. Amém. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o teu nome, pai, porque o Senhor está aqui com os seus olhos, pai, sobre nossas vidas. O Senhor está com a tua mão estendida sobre a vida de cada um de nós aqui. A tua palavra, ela é viva, eficaz, operante nos nossos corações. Diz a tua palavra que ela não volta vazia, sem antes fazer o que lhe abraça. Ó Deus, o que o Senhor deseja fazer no coração de cada um que está aqui? O que abraça o teu coração de fazer na vida de cada um que está aqui, Senhor? A tua palavra diz que ela não volta vazia, mas ela vai fazer o que lhe abraça. Ó Deus, e nós pedimos que todo o coração, toda a mente, todo o ouvido, esteja sensível, ó Pai, a voz do teu Espírito. Pedimos, ó Deus, que cale a voz humana, cale a voz do inimigo, mas tenha liberdade, ó Deus, de operar com o teu Espírito Santo aqui neste lugar. Deus, nós pedimos em nome de Jesus, que o Senhor opere em cada coração e não permita, ó Deus, que ninguém saia do jeito que entrou. Não importa, Senhor, se é alguém que já está andando com o Senhor há tempo, não importa se ainda não te conheceu, mas que não saiamos daqui do jeito que entramos, porque o Senhor tem algo para nós, o Senhor tem algo para cada um de nós aqui, porque a tua palavra é a comida que nós precisamos e nós queremos ter fome para comer a comida da casa do Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, opera nesta noite aqui, liberta, salva, transforma, Senhor, quebra grilhões, quebra, Senhor, o jugo, ó Deus, quebra correntes. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos que a tua glória se manifeste aqui, no nome de Jesus. Amém. Podem aceitar. Tem uma coisa que eu sempre falo assim, que é a coisa que mais me deixa feliz, o que mais me deixa muito vibrante, é o fato de ser cristã, de ter Jesus no meu coração. Não tem nada que possa alegrar o nosso coração, não tem nada que possa fazer com que nós vibremos mais do que ter Jesus na vida. Quem tem Jesus tem tudo. Quem foi pensando que eu conheci quando eu era criança, que fala assim, quem tem Jesus tem tudo, quem não tem não, tem nada. E é verdade, quem tem Jesus tem tudo. Por isso que o apóstolo Paulo, ele falou assim, eu posso tudo naquele que me fortalece, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu tenho algo que me orgulha, é a cruz de Cristo. E realmente é a cruz de Cristo que faz a gente orgulhar, é a cruz de Cristo que faz a gente andar como campeão. É a cruz de Cristo que faz a gente andar assim, de cabeça erguida, sem temer as batalhas, sem temer o pecado, sem temer as drogas, sem temer qualquer coisa que venha sobre nossa vida querendo nos fazer parar. Mas não tem nada que nos faça parar, a não ser que o nosso coração escolha parar. Porque se nós não escolhermos parar, ninguém, nem o diabo, nem o inferno, todos, não podem nos fazer parar. Porque nós somos mesmo mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém. Olha, eu disse que nós iríamos ler um, dois versículos, acabou que não lemos mais, né? Mas são dois versículos que nos chamam muito a atenção, neste texto que a gente leu. O filho chegou para o pai, pediu para ele, e consequentemente pediu para ele um dinheiro, porque ele tinha planejado abandonar a casa do pai. Quando a gente planeja abandonar a casa do pai, ninguém que planeja abandonar a casa do pai, não pensa nas consequências, é um consequente. Qualquer pessoa que pensa em abandonar a casa do pai, é um consequente. Então, aquele filho que pediu para o pai, o dinheiro para ir embora, a herança dele, ele não pensou, ele não pensou nas coisas básicas da vida. Quais são as coisas básicas da vida? Jesus falou assim para nós, que nós não devemos ter nenhuma ansiedade com o que nós vamos comer, com o que nós vamos beber, nem com o que nós vamos vestir. Então, alguém chegou a perguntar assim, não, mas o dormir também é coisa básica. Realmente, o dormir também é coisa básica, mas não se paga para dormir. A gente está com sono, fechou o olho e dorme, não precisa pagar para dormir. Então, não precisa de ansiedade para dormir. A gente fica ansioso com o que tem que pagar. E Jesus disse que as coisas básicas da vida é comer, beber e vestir. E quando aquele filho pediu para o pai, para ele dar aquele dinheiro para ele ir embora, ele não pensou nas coisas básicas. O que é que ele pensou? Ele só pensou nas coisas pérfluas, nas coisas que não tem razão da nossa vida. Ele pensou nas baladas, ele pensou nas mulheres, ele pensou num monte de coisa, mas não pensou nas coisas básicas da vida. Porque, na verdade, uma pessoa que pensa nas coisas básicas da vida, não pensa em sair de casa. Não pensa em deixar a casa do pai, porque é na casa do pai que tem as coisas básicas para nós. Então, uma coisa interessante que me chamou muito a atenção nesse texto, é que quando ele foi embora, ele gastou tudo o que ele tinha, ele fez muitos amigos por causa do dinheiro que ele tinha, e ele fez tudo o que ele queria. Ele estava lá na casa dele, talvez ele estava na casa dele pensando, pensando lá de fora. Porque tem muita gente que fica dentro da casa, pensando no que tem lá de fora. E quando a gente está vivendo assim, a gente está vivendo num lugar que a gente não usufrui o que um lugar tem, e a gente fica pensando no que tem do outro lado, a gente está perdendo tempo, a gente está perdendo a vida, a gente não desfruta de nada. Então, nós precisamos aproveitar onde nós estamos para florescer. Nós precisamos aproveitar onde nós estamos para usufruirmos o melhor que Deus tem naquele momento para nós. Então, quem tem vontade de sair da casa do pai, é porque não está usufruindo o melhor que tem ali na casa. Então, ele estava pensando do lado de fora, e ele foi. E lá ele aproveitou, lá ele fez tudo que ele pensou, que não pensou, que ele imaginou, que ele imaginou, e ele foi fazendo, porque dinheiro compra tudo, dinheiro não... Quando uma pessoa tem dinheiro, ela faz tudo, mas quando ela não tem, faz nada. E quando o dinheiro acabou, ele faz uma coisa, começou a sentir fome. Interessante, interessante, que quando ele começou a sentir fome, foi que ele começou a pensar na casa do pai. vamos ler aqui nesse versículo, não precisa nem ler, deixa eu, eu vou ler. Ele começou ali com fome, ele tinha vontade de comer o que os povos comiam, mas ninguém lhe dava nada, carinho em si, ele pensou, quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra? Ele pensou logo na comida, né? Então, ele fala assim, vou voltar para a casa do meu pai. É impossível alguém arrepender sem fome. Primeira coisa que esse jovem fez, foi sentir fome. Fome de quê? Da casa do pai. E quando ele teve fome, primeiro ele teve fome, depois que ele arrependeu, que ele caiu em si. Uma pessoa sem fome, ela não cai em si. Uma pessoa que está com a vontade do ego, satisfeita, ela não cai em si. É necessário ter fome para arrepender. É necessário ter fome para pensar na casa do pai. Na casa do pai, tem comida. E nós vamos analisar essa comida da casa do pai celestial. Quantas vezes, quantas vezes, o homem, ele se desvia, e quem é o desviado? Às vezes a gente pensa, o desviado é aquele que já foi membro da igreja, e depois saiu. O desviado é todo aquele que não aceitou o propósito de Deus. Por quê? O propósito de Deus, ele se iniciou com Adão. E nós viemos depois. E todo aquele que não recebeu o propósito de Deus, é um desviado. E para nós retornarmos à casa do pai, é necessário a gente sentir fome. É necessário a gente reconhecer que onde a gente está, a gente está com fome. A gente não está satisfeito. A gente não está suprindo. Por quê? Não tem nada que suprir a nossa vida se não for a comida da casa do pai. Nada pode suprir a nossa vida se não for essa comida aqui. Essa comida, a palavra de Deus, o Senhor Jesus disse, que ele é o pão que desceu do céu. Ele é o pão que sacia a nossa fome. Ele é o pão que mata a nossa fome. É o único que pode matar a nossa fome. Nós podemos ter muita fome. Fome de pecado. Fome de qualquer vício que seja. Fome de mentira. Fome de qualquer coisa que seja. É contrário à vontade de Deus. Mas essa fome, essa fome, ela só vai arruinar a sua vida. Ela só vai matar a nossa vida. A única fome que é uma fome capaz de nos dar vida é a fome da palavra de Deus. É a fome que sacia a nossa alma. Muitas vezes as pessoas pensam, aconteceu algum problema, tudo é desculpa. Quando a gente vai pecar, por quê? Fica falando, aconteceu um problema, aconteceu outro problema, é por isso que eu fiz isso. É por que aconteceu isso? Não é verdade. É uma desculpa que vem do inferno. Porque nós escolhemos o que nós vamos fazer. Os nossos atos são escolhas nossas. Não é do diabo. O diabo tenta, mas a escolha é nossa. Ele não nos obriga, ele não pode nos obrigar. Porque Jesus foi a cruz do Calvário, tomou a chave da mão de Satanás, tomou a chave do inferno, e essa chave da vitória, ele nos deu. Ele nos deu. Satanás não tem o direito de paralisar a sua vida. Satanás não tem o direito, nem se ele juntar todos os demônios, o inferno inteiro, ele não pode paralisar a sua vida. Se você não quiser, se você quiser, você é mais que vencedor entre Jesus e Jesus. A partir do momento que você quiser. Não precisa esperar amanhã. Pode ser agora. Porque como aquela mulher do fluxo de sangue, ela falou, eu vou lá, eu vou tocar nele, e quando eu tocar, eu não fico nada. É por causa da fé. 1 João 5,4 fala, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. A vossa fé. Quer sair do buraco? Quer sair do pecado? Quer sair de qualquer problema que você esteja? Sentindo que você está amarrado? Tenha fé no Filho de Deus. Tenha fé no nome de Jesus. Tenha fé no sangue de Jesus. Porque Ele é. Ele era, Ele é e será eternamente. Se você quiser, você pode sair daqui sim. Resgatado. Resgatado. Não precisa esperar amanhã. E também não precisa pensar. Eu já não tenho tanto, nunca consegui. Você consegue a partir do momento que você quiser. A vitória já está dada. Jesus já efetou a vitória na cruz do Calvado. Agora é pela fé. O meu justo viverá pela fé. A fé é a vitória que vence o maligno. Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Não há barreiras que fiquem na nossa frente. Não importa o que você tem passado. Não importa o que você está passando. Não importa o tempo que você está passando. Aquela mulher no fluxo de sangue. Ela ficou doze anos. Doze anos sofrendo. Doze anos. Porque doze anos ela não chegou à conclusão que ela precisava tocar no mestre. Quando você toca no mestre, você é liberto. Porque dele sai virtude quando você toca nele. É impossível tocar no mestre sem acontecer nada. É impossível porque dele sai virtude quando a gente toca nele. Quando a gente toca nele pela fé. Tudo se transforma. Tudo se transforma. Aqui dentro. Talvez nada vai acontecer ao redor. Mas dentro de você vai. Porque foi dentro de você que houve a escolha. Foi dentro de você que houve a fé. Dentro de você. Dentro do seu coração. Dentro do seu coração. E Deus, ele só precisa disso. Que você tenha fome. Fome dele. Fome dele. Sabe que a pior coisa que tem é sentir fome. Eu imagino que a pior coisa que seja é sentir fome. Fome natural. Porque a gente passa algumas horas sem comer. ou então o dia inteiro. Ou então dois dias. Tem gente que não aguenta fazer jejum de um dia. Porque a fome assola. Quantas vezes também nós ouvimos pessoas que tiveram acidentes e passaram dias no local do acidente sem ter nada para comer e começaram a comer aqueles que morreram. Os colegas. Porque a fome. Ela é terrível. Ela é terrível. E bem-aventurado aqueles que têm fome de justiça. Bem-aventurado aquele que tem essa fome de Deus. Porque vai comer a comida de Deus. E quando a gente come a comida de Deus a gente é fortalecido. que vai comer de Deus a pessoas que têm fome de justiça. Lembre de Deus e aí que vai comer